Baila comigo garota Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do amor DJ Sony com a real game, tá trocando Saca, 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 saca do amor E soca com carinho, soca do amor Sony no beat, remiss da em, não confundo É o Felope, é o Felope, é o Felope na voz Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macetinho Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca com amor DJ Sony, parou o game pra tocar Saca, 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 saca com amor Saca com carinho, saca com amor